Olá pessoal, hoje estive a arrumar as minhas estantes por diversas razões, uma delas é que aquela... a minha estante nova estive a acrescentar-lhe em baixo alguns dos livros de história relacionados com arte e acabei por ficar aqui em baixo com o espaço onde já arrumei ali no canto, os livros que eu normalmente não mexo muito, que são os livros mais de literatura infantil. A única coisa que está ali um bocadinho fora, mas que eu quero ler brevemente é Rudyard Kipling e Ray Bradbury, mas que por enquanto os livros vão ficar ali. Isso permitiu-me aqui em cima pôr todos os meus livros do Clive Barker e da Anne Rice, todos juntos. A pronteira não fica mais bonita de todas, mas sim, consegui soltar ali um bocadinho a outra parte da estante, que já vos vou mostrar a seguir. Portanto, a minha secção de romances históricos ou ficção histórica está mais fácil de ver o que é que está lá atrás. Uma parte dos livros são livros de bolso, portanto. E eu tinha alguns livros da Anne Rice lá no fundo, porque eu tenho alguns dela que são em capa dura, aquelas capas duras gigantes. E assim consegui tirá-los daqui e assim ficou mais fácil de mexer nesta prateleira. Aqui em baixo voltou ao início, voltou àquilo que era, ou seja, esta é a minha prateleira, onde eu tenho Lovecraft, onde eu tenho Edgar Allan Poe, onde eu tenho David Soares e agora também tenho Dan Simmons. Eu já tinha aqui um livro dele, que era a Canção de Kali, mas agora também tenho os outros e assim já consigo ver o que é que está na parte de trás e mais facilmente consigo chegar, por exemplo, aos livros do Lovecraft do que aquilo que conseguia anteriormente. E em cima, que é a minha outra prateleira de livros relacionados com horror, consegui fazer aquilo que queria, que era ter todos os meus livros de fantasmas, todos juntos. Portanto, na prateleira de trás tenho clássicos de horror, como Frankenstein, Drácula e todos os livros que eu tenho relacionados com vampiros, que não são muitos, mas são alguns, e que à frente tenho praticamente, é quase tudo fantasmas. Por exemplo, esta aqui é uma antologia de histórias de fantasmas, esta é de Casas Assombradas, histórias de fantasmas, histórias de fantasmas, histórias de... não necessariamente fantasmas, mas algumas histórias de horror, histórias de fantasmas, histórias de fantasmas, histórias de fantasmas, The Woman in Black é sobre fantasmas, o Psycho não é, mas é um livro que eu quero ler brevemente, por isso é que está aqui para a frente. O The Woman in White, eu acho que é fantasmas, mas não tenho a certeza. The Turn of the Screw, do Henry James, pode ser considerado fantasmas, mas é um livro de fantasmas. O Omen não é fantasmas e o outro, o The Blackstone Chronicles, também não é fantasmas. Mas eu por acaso ando a pensar que num próximo mês vou ter que fazer assim uma leitura só ligada a fantasmas, porque eu tenho muitos livros de fantasmas e quase todos são muito recentes nas minhas estantes, portanto eu tenho que os começar a ler. Eu queria mostrar-vos só algumas destas mudanças, eu ainda não sei o que é que vou fazer mais, porque eu sei que há alguns livros recentes, alguns autores do século XX, que eu gostava de estilos melhor arrumados, ou alguns dos meus clássicos modernos, mas ainda não sei o que é que vou fazer, porque eu tenho alguns livros ainda para arrumar, os livros que li em Janeiro, os livros que eu quero ler agora em Fevereiro também estão fora das estantes, por isso não sei muito bem o que é que vou fazer mais. Ainda tenho uma meia prateleira por preencher, mas não é para preencher com novos livros, e pronto. Mas quero arrumar aqui melhor algumas das prateleiras que podem ser melhoradas. E é só assim um vlog rápido de... Mudei as minhas estantes! Neste caso não é querido mudei as minhas estantes porque o quarto é meu e as estantes são minhas, mas... Mas podia ser! Ontem mostrei algumas das alterações que tinha feito à minha estante, mas depois de fazer um update, fiz ainda mais algumas alterações, e é isso que eu gostava de vos mostrar hoje. Estava a ver se conseguia pôr as estantes todas na imagem. Não consigo. Isto é o máximo que vos consigo mostrar. Para baixo. Isto está um bocadinho desarrumado, porque eu ando a fazer mudanças aqui no meu quarto, e estas caixas estão cheias de papel e coisas que eu tenho que dar uma volta. Detar para o lixo aquilo que é para detar para o lixo, e arquivar aquilo que é para arquivar. Por isso continuo aqui no meio do caminho. Mas em baixo nada mudou muito, a não ser como eu vos mostrei ontem aqui em baixo, em que eu pus os meus livros infantis ou juvenis. E de resto não mudou mais. Tenho aqui neste espaço, tenho meia prateleira livre. Vamos começar aqui por esta ponta. Portanto, aqui continuo com o graphic novel e banda desenhada. Deste lado é thrillers e policiais. Normalmente os que estão aqui são aqueles que eu quero ler mais depressa, porque aqui em baixo nestas duas prateleiras são os outros. Alguns que já estão leídos e outros que estão por ler. Aqui continuo com os meus romances clássicos, ou clássicos romances, qualquer coisa assim no rango. E tenho também Shakespeare e as peças de teatro do Oscar Wilde. Portanto, peças de teatro, mas a maioria das peças de teatro que tenho são do Shakespeare. Ora, aqui é ficção histórica. Tenho algumas coisas recentes, mas na sua maioria é Philippa Gregory e Bernard Cornwall. O The Light Between Oceans eu acho que não é ficção histórica, que é apenas romance. Mas o resto de história é quase tudo ficção histórica. Em cima, o livro de fantasia. Neste caso é a série toda da Sandra de Carvalho. Alguns livros do David Camel e os três primeiros livros da Robin Hobb. Nós temos ali o Wesley de Queiroz que está infiltrado nas estandes de fantasia. Aliás, ele tem que ir para a prateleira de cima, mas eu tenho que subir o escadote e não me apetece. Portanto, aqui tenho Brandon Sanderson e Philip Pullman. Aqui continuam a ser os livros do Tolkien e os DVDs também, que estão juntos. Nesta prateleira é clássicos. Tenho poemas épicos, como por exemplo Orlando Furioso. Lá atrás tenho Dante, tenho Herman Melville. Aqui à frente tenho Dickens, Steinbeck e mais dois ou três clássicos que quero ler. Mas são daqueles livros que eu não tenho muita pressa porque são daqueles clássicos um bocadinho mais complicados de ler. Aqui em baixo é a minha prateleira dos contos. Uma das prateleiras de contos, mas que são contos que estão em livros muito fininhos. Por acaso é uma prateleira que eu tenho que começar a visitar mais vezes porque eu ando a ler maioritariamente antologias grandes e acabo por me esquecer destes pequenos livros. Aqui ao lado temos mais contos. É onde eu tenho quase os meus livros todos da Cavalo de Ferro. Também não são muitos. Eu adoro estas edições da Cavalo de Ferro. Tenho ali algumas edições da A Ciro e Alvin. E alguns clássicos à mistura, como O Deus das Moscas, Fight Club, Animal Farm, A Clockwork Orange. Por trás eu penso que tenho mais clássicos, mas não tenho a certeza que já não me recordo. Esta secção é a minha secção de contos tradicionais. Tenho aqui alguns livros que comprei ano passado, mas que não cheguei a mostrar-vos. Como o The Penguin Book of Western Fairy Tales. E tenho ali um outro que segui, é Modern Fairy Tales. Que eram livros que por acaso eu gostava de ter lido para a minha maratona. Mas pronto, não dá para ler tudo. E irei lê-los ao longo do tempo. Aqui, talvez foi o sítio onde eu tenho feito mais mudanças. E juntei todos os meus livros da Penguin. 20th Century Classics. Aqueles livros que têm as lombadas todas mentes. E ficam muito bonitos nas tantas todos juntos. Tenho que admitir. Depois, o que é que eu juntei mais? Acabei por juntar aqui um livro que eu tenho da Caminho. Em Capaduro. Não sei quando... Já tinha este livro há muitos anos na minha estante. É um livro de contos do Rudyard Kipling. Eu ontem parei de gravar assim um bocado abruptamente. Mas... Entretanto... Entretanto... Entretanto e hoje... Mudei as tantas outra vez! E por isso achei que era interessante gravar. Vamos a isso? Primeiro tentar mostrar as tantas de baixo. Para cima. Incluindo as prateleiras que vocês raramente veem. Que são aquelas lá em cima. Que têm autores portugueses. Livros. Infanto aos juvenis. E alguns romances. À esquerda. Portanto... Aqui... Nada mudou. Tenho... Romances. Nora Roberts. Praticamente. Fantasia. Fantasia. Aqui em baixo foi aquilo que eu já vos tinha mostrado ontem. Aqui entretanto nos romances. Na ficção histórica. Acrescentei... Os livros da Marguerite de Ursenar. Que na parte deles são ficção histórica. Mas... Eu não os conseguia inserir. No outro lado. Mudei a disposição aqui dos meus romances clássicos. Ficaram de uma maneira um bocadinho mais simpática de os ver. E assim consigo ver algumas coisas que estão lá para trás. Aqui também mudei. Mas foi só apenas a organização. Assim também ficou mais fácil de mexer nestes livros. Especialmente nos do Charles Dickens. Porque assim são mais fáceis de tirar as prateleiras. Ora... O sítio que eu mudei mais foram... Hoje... Foram aqui os... Policiais. Eu inicialmente tinha policiais os preferidos. E... Alguns que queria ler mais brevemente. Todos no mesmo sítio. E agora estamos de uma maneira diferente. Aqui são os policiais que eu vou ler. Policiais e trailers e coisas assim desse género. Que eu vou ler a seguir. Ou seja... Tenho livros de séries que já comecei. Tenho... Tenho alguns infiltrados que não são propriamente policiais. Por exemplo, The Truth About The Harry Cabard Affair. Não é necessariamente um policial. E eu li aqui os livros da Daphne du Maurier aqui à frente. Também não são necessariamente policiais. Mas... Eu não tinha outros sítios para pôr estes livros. Aqui em baixo. São todos os que eu já li. E assim é mais fácil de eu ver também as séries e coisas assim. Aqui neste sítio tenho todos os que eu ainda não li. Portanto, tenho livros arrumados lá para trás que são de séries que estou a meio. Mas que eu não vou chegar tão cedo aos livros por isso mesmo. Não estou preocupada em tê-los à mostra. Aqui onde eu costumo ter banda desenhada, mudei para aqui para a frente os meus livros de teatro. Pronto. Também não são muitos. E ali ficam num sítio onde não me incomoda. Desculpem-se. A câmara ficou um bocadinho tremida. Aqui mudei a arrumação dos meus livros infantil juvenis. Aqueles que estão para ler. Assim consegui ter as Crónicas de Nárnia num sítio que eu consiga aceder rapidamente. Tenho também The Complete Tales of Beatrice Potter também de uma maneira mais fácil aceder. E todas as histórias do Winnie the Pooh também de uma maneira mais fácil aceder. E tenho também aqui todos os livros do Laminous Naked. Aqui são uns que eu não vou mexer tão cedo. Mas que também estão acessíveis. Pelo menos aqueles que eu estou mais interessada em ler. Ontem acho que não tinha chegado aqui a este lado da prateleira. Pronto. Aqui tenho os meus livros da Penguin. Os livros da 20th Century Classic Penguin. Provavelmente agora disse mal o nome. Lá atrás tenho Joyce Carol Oates e outras autoras. Aliás, esta prateleira e esta prateleira são todos livros muito recentes nas minhas estantes. Aqui também mudei. Tem à frente autores que quero ler brevemente. Como por exemplo a Sarah Waters. Quero ler brevemente. Quero ler The God of Small Things. Também quero ler brevemente. O William Maxwell também gostava de ler este ano. Gostava de começar a pegar nas collected short stories da Jean Rie. Gostava de terminar o American Pastoral. Gostava de ler o Quando os Lobos Livam do Aquilino Ribeiro. Portanto, uma série de livros muito interessantes. E pronto, foi este episódio de... Querido booktube, mudei as minhas estantes. Não é uma bookshelf tour. Não necessariamente. Se ficaram interessados em algum género que vos mostrei ou alguns livros que gostassem que eu falasse, digam-me ou que mostrasse mais em detalhe. Eu sei que há muitos livros que eu nunca cheguei a mostrar aqui no canal. E que já não faço... Uma espécie de... As minhas bookshelf tours temáticas já não faço há muito tempo. Também, a parte dos livros também não mudaram assim tanto. Mas... Se tiverem interesse em alguma coisa, digam-me nos comentários. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.